A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 11 a 26 Tendo sido aclamado pela multidão Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo mas como já era tarde saiu para Betânia com os doze no dia seguinte quando saiam de Betânia Jesus teve fome de longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto quando chegou perto Jesus encontrou somente folhas pois não era tempo de figos então Jesus disse a figueira que ninguém mais coma de teus frutos e os discípulos escutaram o que ele disse chegaram a Jerusalém Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo não está escrito minha casa será chamada casa de oração para todos os povos no entanto no entanto vós fizestes dela uma toca de ladrões os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele ao entardecer Jesus e os discípulos saíram da cidade na manhã seguinte quando passavam Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus olha mestre a figueira que amaldiçoaste secou Jesus lhes disse tende fé em Deus em verdade vos digo se alguém disser esta montanha levanta-te e atira-te ao mar e não duvidar no seu coração mas acreditar que isso vai acontecer assim acontecerá por isso vos digo tudo o que pedires na oração acreditai que já o recebestes e assim será quando estiveres rezando perdoai tudo o que tiveres contra alguém para que vosso pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados será que Jesus não gosta da figueira? não foi um gesto simbólico qual é a plantação que deveria produzir frutos? era o povo que tinha recebido a responsabilidade de santificar as pessoas de comunicar a lei de Deus e este povo parecia um pé de frutas seco o gesto simbólico de Jesus ao passar e depois no dia seguinte é para que os discípulos pensassem assim nós precisamos produzir frutos de verdade e aí ele estimula a oração ele estimula a fé professada com muita clareza e no meio de tudo isso o Senhor faz aquela purificação do tempo porque ali sim estava uma árvore que acabou sendo amaldiçoada porque não produziu os devidos frutos era o fato de que as pessoas não levavam a sério a vivência da palavra do Senhor e não se convertiam de coração e nosso Senhor quer que todos sejam apertados para produzir frutos que sejam frutos dignos da vida que o próprio Deus lhes dava é a palavra de vida eterna Senhor Senhor que é o que é és é é é é A CIDADE NO BRASIL